Estreia dia 15 de agosto, Nada a Perder 2. É a continuação do filme nacional, mais visto de todos os tempos, com mais de 12 milhões de espectadores. Nada a Perder 2 será exibido em 800 salas em todo o Brasil. Hoje, a gente vai saber como foi para o ator principal interpretar alguém tão conhecido. Representar no cinema um personagem tão complexo como Edir Macedo foi o maior desafio da carreira de Petrônio Gontijo. Ator principal dos filmes Nada a Perder 1 e 2. Foram meses assistindo todos os vídeos dele, ouvindo e acompanhando vários discursos, muita coisa que tem dele também com a família, através dos vídeos que tem na internet. Isso foi um passo. Nada a Perder 2 mostra a continuação da trajetória de superação de Edir Macedo. A primeira parte da superprodução foi vista por mais de 12 milhões de pessoas. Quando o senhor foi preso, bispo, muitos acharam que tudo estava perdido. Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. Agora, o longa vai revelar os episódios mais marcantes da vida do bispo, desde o dia em que ele saiu da prisão, em 1992, até a inauguração do Templo de Salomão, em 2014. Assim que aceitou o papel de protagonista do filme, Petrônio Gontijo passou a estudar todos os detalhes do personagem da vida real. Ele, inclusive, se encontrou com Edir Macedo e recebeu carta branca para fazer a interpretação de forma livre e artística. Conhecendo ele, conhecendo a pessoa simples e objetiva que ele é, isso contribuiu muito para que eu começasse a trabalhar e a fazer esse papel. Para brilhar nas telas e interpretar Edir Macedo acompanhando todas as mudanças do personagem ao longo do tempo, o ator contou com a ajuda e a competência de toda a equipe de bastidores. Passo por maquiagem, figurino, caracterização, existem os dedos, existe a calvície, existem vários elementos que vão me aproximando do bispo. Nada a perder 2 é uma super produção que contou com 60 atores e mais de 6 mil figurantes em filmagens impressionantes no Brasil. Tudo nós temos suportado. Em Israel e na África do Sul. Uma equipe formada por grandes profissionais em sintonia para revelar detalhes da vida do líder religioso. Tudo, tudo ajuda. O ambiente, a forma com que a câmera se coloca para a cena. Tudo isso faz parte de uma grande engrenagem de como se contar essa história. Qual é a melhor forma para se contar essa história. O filme Nada a perder 2 estreia no próximo dia 15 de agosto. Os ingressos já estão à venda nas bilheterias das principais redes de cinema do país e através do site ingresso.com. Cheguei onde eu estou pela minha fé. E é ela que vai continuar a me guiar. E é ela que vai continuar a me guiar. Um閒 sor Ronaldo... Um... 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 Um...